em Manaus. Empresário Abílio Diniz morre em São Paulo aos oitenta e sete anos. O ex-dono do grupo Pão de Açúcar estava internado no hospital Albert Einstein e foi vítima de insuficiência respiratória. Lula compara operações de Israel em Gaza com o Holocausto. Presidente afirmou que o que acontece hoje com o povo palestino só existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Ricardo Lewandowski diz que não há prazo para encerrar buscas a fugitivos de Mossoró. Ministro visitou a cidade Potiguar e afirmou que a expectativa é de que presos sejam recapturados em breve. Eduardo Leite manda investigar policiais que detiveram homem negro que levou facada em Porto Alegre. Everton da Silva foi algemado e levado para o DP no porta-malas mesmo com testemunhas dizendo que ele era a vítima. Pobreza na Argentina atinge maior patamar em vinte anos e Javier Millet culpa políticos. Estudo revelou que a parcela da população do país que vive nestas condições atingiu cinquenta e sete vírgula quatro por cento em janeiro.